Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo, levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Louvo da estrada, pera no volante Louvo, apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Louvo da estrada, pera no volante Louvo, apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar as regras do poçante Louvo da estrada, pera no volante Louvo, apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada, eu conheço bem